Olha gente, um advogado de 34 anos ficou gravemente ferido em um capotamento na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Pereira Barreto. A gente tem algumas imagens para te mostrar. Olha só, de acordo com os bombeiros, a vítima perdeu o controle da direção em um trevo e capotou logo em seguida. Choveia bastante no local no momento deste acidente. O homem foi socorrido pelo resgate e encaminhado até o hospital de Ilha Solteira com traumatismo crâniano. As causas do capotamento serão investigadas e o estado de saúde é considerado grave.